Bom dia, minha gente! Bom dia! Quanto tempo a gente não conversa! Eu adoro pagar mico, né? Vocês já perceberam, eu adoro pagar mico. Eu demoro, tipo, um tempo absurdo pra aparecer, e quando eu apareço, eu apareço assim, com essa cara de doida. Mas eu tenho muito jeito. Pra gravar, tem que ser assim, vida real, gente. Não dá tempo pra se arrumar. Tá escuro aqui, né, crianças? Tomou leite, Gui? Cadê? Cadê a mamadeira do Gui? Tá com você a mamadeira do Gui? Obrigada. Essa aqui é a sua mamadeira. Cadê a do Gui? Aqui, ó. Ah, o Guilherme mamou. Até que enfim. Eu tava aqui dando risada, porque tá uma luta pra fazer o Guilherme mamar, uma luta pra ele comer, uma luta sempre essa parte alimentar, pra mim, tá sendo a pior. E o leite, gente, eu fico aqui um tempão preparando. Aí eu vou provando. Tá quente demais. Ah, eu misturo. Ah, agora esfriou demais. Por causa da dificuldade sensorial que ele tem, a temperatura tem que ser assim, do jeito que agrada ele. Não pode ser muito quente, assim, pegando fogo. Mas não pode ser morno. Tem que ser quente. O leite tem que estar quente, mas a medida é certa. Então eu fico um tempão aqui. Ai, gente, é todo dia isso. Todo dia. E tem dia que ele não aceita de jeito nenhum. Tipo, ontem ele ficou 17 horas em jejum. Assim, virou a noite. Tipo, ele comeu 7 horas da noite, 7 e pouco. Não quis o leite pra dormir. Foi, dormiu. No outro dia não quis o leite de manhã. Então, ficou 17 horas sem comer. Merda de seletividade alimentar. Opa! Acabei de ouvir um chorinho. Esperar ele me chamar, que eu já vou lá buscar ele. Contar pra vocês. Hoje a gente vai num passeio bem legal, que a pai proporcionou pra gente. O lugar chama Trampolim. Trampolim Parque. E, gente, pelas fotos, assim, parece ser muito legal. Bem interessante. As crianças, com certeza, vão gostar. Eu só estou preocupada com o Vinícius, porque o Vinícius não pula nem em cama elástica. Teve o aniversário de um aninho do Rafael. Eu aluguei uma cama elástica e ele não pulou. Ele tem medo. Então, lá é tudo de pular, sabe? O ambiente inteiro é de pular. Vamos ver o que vai ser, né? Vou tentar filmar alguma coisa lá. Ó, acordou. 9 horas. Todo dia ele acorda sorado. Vamos lá pegar ele. Mas tá muito escuro esse quarto. Tem um chorinho de neném aqui. Mas esse neném ainda nem acordou direito. Oi, mamãe. Oi, mamãezinha. Oi, mamãezinha. Você ainda tá com sono, Beto. Abisão, hein? Abisão. Ainda tá com sono? Hum? Meu salo escuro. Gente, eu passei roupa ontem à noite. Passou um monte de roupa ontem à noite. Ó, tá tudo aqui pra guardar. Deixei aqui em cima. Guardei um pouco. Tem um pouco aqui ainda. Estão vendo, né? Que situação. E ainda tem um monte de roupa pra passar. Um monte. Família grande, minha gente. Família grande, né, Vini? Não é mole, não. Fala pra eles, sei lá. Ó, barulhinho de inalação. Ó quem tá lá aprontando, ó. Tá muito barulho. Desliga. Hã? Desliga. Desliga. Rafa. Isso, desliga. Por que que você tá fazendo esse barulhão aqui? Por quê? Hã? O que que você achou aí? Vai ligar, ó. Não é? Passar um café agora, porque a fome tá batendo daquele jeito, sabe? Começou a bater a fome aqui também, né? Pra menos, né, gente? Já vai dar 10 horas da manhã. Eu nem tomei café. Não fiz nada. Hoje eu acordei tarde. Me deu o luxo de acordar tarde. Então aguento as consequências, né? Porque eu poderia muito bem acordar antes das crianças, fazer meu café. Poderia. Poderia. Faz um kids, né? Então eu preferi ficar na cama, porque eu também sou filha de 10, preciso de um pouco mais. Então assim, quando a água tá fervendo pra fazer o café, eu vou tomar minha água com limão. Oi, meu amor. O que você quer? Hum? Oi? Xis. Xis. Gente, ali tem roupa pra passar, tá? Não repara, não. Olha pra essa criança linda aqui. Olá. Olá. Eu sou a Peppa. Olá. Eu sou a Peppa. Você é um lindo. Isso sim. O que você quer? O que você quer? Banana. Banana? Banana. Nana. Nana. Quer banana? O que você quer? O que você quer? A gente tem que oferecer, né, minha gente? Vai que ele aceita, né? A esperança é a última que morre. Não come nada de fruta. Nada. Essa criança não come nada, nada, nada. Vocês não estão entendendo? O negócio está grave. Coloquei o feijão para cozinhar, para esquisar esse barulho. Hoje está bem corrido, como sempre está corrido, mas como nós vamos para os passeios, eu vou ter que deixar o Rafa lá na minha sogra e depois a gente vai. Eu vou lá na APAI e eu vou de van junto com o pessoal da APAI e eu acho que eu não sei se eu vou conseguir filmar alguma coisa para vocês, tá? Porque é muito difícil. Igual... Oi, meu amor. Ele quer pegar a máquina, gente. Eu não consigo gravar, meu Deus. Bom. Gente, eu queria saber de vocês, se vocês se importam de eu gravar vídeo rápido do dia a dia. Se vocês não se importarem, aí eu prometo não sumir mais, tá? Aí eu vou fazendo vídeos curtinhos. Eu vejo muita gente fazendo isso, mas eu nunca gostei desse tipo de vídeo. Assim, meio sem pé, sem cabeça, sabe? Mas acho que eu vou começar a fazer isso para poder não sumir mais no YouTube. Aí eu gravo, tipo, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e vou soltando vídeo aí para vocês. Acabou? Espera aqui a pouco. Vai, Vini. Pula, Vini. Vai, Gui. Gui. Guilar-me. Gui. Pula, Gui. Pula, Gui. Pula, Gui. Pula, Gui. Pula, Gui. Pula, Gui. E aí Aia E aí E aí